E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Bloodstained, Ritual of the Night Metroidvania sensacional aí pra computador, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One Ultima vez falei 360, mouse E hoje vamos jogar mais uma parte e vamos concluir o jogo, vamos zerar o jogo hoje Beleza, a gente veio pra Esmachina e a gente foi direto pra cima do mapa E a gente vai continuar indo pra cima até chegar na área do vídeo anterior Tá muito perto Um leve desacerto Tivemos de nível que a gente não acha ruim Acabei numa área aqui, enfrentamos um baita do dragão Tem algo que me incomoda nesse jogo profundamente Às vezes o som oscila de uma área pra outra Às vezes no mesmo área o som fica mais alto e mais baixo Bom, chegamos aí pro castelo Não alcança a gente E é tranquila essa área, viu, é muito tranquila A gente tem aqui, ó Vamos usar um fragmento De canhão e chamas Por sorte aí o inimigo não voltou Vamos explorando, é bem bonito, viu Eu acho engraçado o volume disso, cara Vai, isso aqui Tá trancado Não custa nada de matar Vamos pegar um XPzinho Ou um pouquinho aí Um pouquinho aí De um bom item Pra ver mais tarde Aqui, aqui bugado a parede Vamos descendo Olha só que legal Tivemos um familiar da espada É bastante difícil conseguir, viu Vamos tentar Chamar para esse lado E a gente vai para o outro Mithril e Lan Toma Não tem problema Um banquinho sempre é bom Vamos salvar A gente tem esse ímpeto De salvar de 5 em 5 segundos Porque eu tenho preguiça De refazer as coisas Quando a gente Morrer aí O que pode acontecer Só ignorar Deixa isso pra lá Olha o tamanho do bicho Esse aqui é difícil Um pouquinho mais pesado Que os que a gente já encontrou Vamos dar um dedinho pra cá Uma parede quebra Vamos fazer a capacidade de bala Arma que a gente não usou Até então Agora a coisa começa a ficar Melhor Se aproximando do final Ou não Vamos dar uma olhada aqui Temos uma passagem Não é hora Não é hora Vamos fazer o final Primeiro final do jogo Tem a impressão Que essa fadinha Ela fala Uma mal Uma mal Criação aí pra gente Assustei com o barulho Tá muito alto Por que que tá muito alto Isso aí Dizerio Putsi Vamos envenenados Bastar esse veneno E trato Resolvido o problema de veneno Damos um libre E vamos indo Aqui ó Tem essa alavanca Já Abra ele O acesso inicial Tá tirando Nossa cara mesmo A gente não tem habilidade necessária Paciência Estamos quase quase no fim do jogo Salvou Logo aqui Tem um teleporte Aqui Aqui tem uma área secreta Aqui Não sei se é uma área secreta Mas você pode sentar aqui E ficar olhando pra esquadra Esse cara deve ter dado um dinheiro bravo Aí pro jogo Só um sinal Nos desenvolvedores E a gente tá falando besteira Pra variar Muito bom Beleza A gente aumenta o nosso poder de mágica Tem duas bibliotecas Capacidade de balas Pra efetivar O ideal seria salvar A gente tem bastante Chegando aqui no chefe Com bastante poção E só E até comprado poção de mágica Também Vamos lá Agora eu vou ler o diálogo Vai ficar bem esquisito Porque demorou tanto Agora que você provou o poder De tantos fragmentos Imagina que esteja pronto Para se juntar a mim Você está enganado Eu vim aqui para manter minha promessa Você e nada mais Certo Que promessa Você realmente esqueceu Eu jurei que a você Queria impedir o seu poder De fragmentar E se manifestasse Contra sua vontade Você fez a mesma promessa A mim Ah por favor Você acha que eu disse Poder A contra gosto Nada de boa Ali né Quem eu sei disso Desde o nosso encontro No galeão Houve um momento Em que eu vi uma vez De verdade Galeão Sob todo esse ódio Tula Já ouvi bastante Se quiser me impedir Você vai fazer isso Pela força Da próxima Konrad Vamos lá Lá vim Lá vim Lá vim Lá vim Lá vim це Tomei uma espadada, por essa não esperava. Pegar ai, dá um dano imenso. Pegou. Olha lá. Ficou assim, ficou assim. Perdoe-me, Gabel. Você fez a coisa certa, Miriam. Obrigado. E ai, ele morre. Acabou? Nós fizemos o que queríamos fazer. Nós impedimos o Gabel. Mas o castelo está lá. Os demônios. Sim, mas Dona Henique e a igreja podem assumir daqui. Você acha? Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. O que você quer que façamos não é mais nossa responsabilidade. Talvez, mas... Acabou. Fim de jogo. Tá ai o final de Bloodstained. Primeira vez que eu joguei eu fiquei bastante desapontado, viu? Chegou nesse momento ai, foi assim... Que? Mas é que o jogo pode ser concluído ai com 40%. Então bem, eu vou encerrar por aqui. Gostou desse final extraordinário? Deixa o seu like, se inscreva no canal, da hora de nossos vídeos. A gente joga Metroidvans ai no canal. Jogos indie. Algumas... Requisições. Deixa ai no comentário, se vocês querem que a gente continue a série. Se quiser a gente continua. Tem mais 60% de jogo. E fica assim então pessoal. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.